Arte e tecnologia para deixar visitantes maravilhados. Começa hoje no Centro Cultural Fiesp, o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. Sons, luzes e muita inovação ajudam a criar obras e situações que vão desafiar a compreensão de quem passar por ali. Aperte uma planta e ouça um som. Brinque com as luzes e veja sua imagem se transformar. Bem-vindo, você está no Mundo Tecnológico do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. Aqui, 300 artistas de mais de 30 países mostram suas ideias mais loucas. O norte-americano Sheldon Brown criou um planeta quadrado. Cinco cidades do mundo, entre elas São Paulo e Rio de Janeiro, podem ganhar uma cara diferente nesta instalação. Só é preciso movimentar o mouse. O artista conta que usou o computador para tornar o mundo real mais fantástico. Nós começamos com a cidade original. Criamos algo que nos parece familiar, mas na verdade é incomum. O neozelandês Julian Oliver foi mais longe. Usou um cubo plástico para criar um labirinto. Várias salas são projetadas nas faces do cubo. O desafio é fazer um homem virtual encontrar a saída do labirinto imaginário. O que faço aqui é ensinar o computador a reconhecer certas imagens, conta Oliver. Eu estou realmente muito focado em produzir a ilusão de você ter o mundo em suas mãos. Mas tocar, muitas vezes, não basta. No Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, o visitante pode, muitas vezes, fazer parte da instalação. Nesta, por exemplo, é possível embarcar em um mundo de sonhos, criado por um artista japonês. Basta segurar essa bolinha aqui, olha. E coordenar um balé de borboletas brancas. Você também pode se sentir como um imã gigante. A sombra virou um imã, fica puxando todas essas imagens legais pra caramba. Ficou bem bacana, bem inovador. E até mesmo entrar na programação de uma emissora de TV. Depois vai ficando vermelho, até chegar azul, e depois do azul eu apareço. Brincaria com isso, da pessoa ser famosa agora, assim, qual é a sensação que isso causa? Será que a pessoa vai se sentir bem ou não? Parece futurista demais? Não é o que os organizadores do festival pensam. Na verdade, é o mundo que a gente já vive, é o século XXI aqui, é o alcance de todos. O festival fica em cartaz no Centro Cultural da Fiesp, na Avenida Paulista, até o dia 31 de agosto, das 10 da manhã às 8 da noite. E o melhor, de graça.